Eu jamais Vou gostar de alguém Vou chorar Meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar Tudo acabar O que eu quero sentir Você que trouxe Como que eu sonhei pra mim Foi você quem trouxe Como que eu quero sentir Foi você quem trouxe Eu jamais Vou gostar de alguém Vou chorar Meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar Tudo acabar Como que eu quero sentir Foi você quem trouxe Como que eu sonhei pra mim Foi você quem trouxe Como que eu quero sentir Foi você quem trouxe Você quem trouxe Você quem trouxe Você quem trouxe Eu não sei o que eu sou quem trouxe Eu não sei o que eu sou quem trouxe Eu não sei o que eu sou quem trouxe